Olá, eu sou a Cristal e você está no canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Hoje quero convidar você para falarmos um pouco mais sobre a Lua e seus ciclos. Mas quero começar esse vídeo agradecendo sua visita, o seu joinha e se for novo por aqui, a se inscrever no canal. E lembre-se, o seu comentário enobrece o meu trabalho. Então vamos lá. Os ciclos lunares e o significado espiritual de cada fase da Lua. Os ciclos lunares têm um significado espiritual profundo em muitas culturas e tradições. Na astrologia e em algumas práticas espirituais, a Lua é considerada um símbolo da energia feminina, da intuição, da fertilidade e da transformação. Cada ciclo lunar é composto de quatro fases, a Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante. Cada fase representa uma energia diferente e pode ser utilizada para trabalhar em diferentes aspectos da vida. A Lua nova é um momento de renovação e de inícios, é um momento propício para estabelecer novas metas, iniciar novos projetos e plantar sementes para o futuro. A Lua crescente é uma fase de crescimento e expansão, é um momento propício para trabalhar em projetos e em andamento e expandir a sua visão para o futuro. A Lua cheia é um momento de plenitude e iluminação, é um momento propício para celebrarmos conquista e colhermos os frutos e projetos iniciados anteriormente. E então a Lua minguante finalmente chega e temos a fase da reflexão e da soltura. É um momento propício para deixar ir o que não serve mais, liberar hábitos ou padrões que não estão mais alinhados com os seus objetivos e preparar-se para um novo ciclo. Trabalhar com as fases da Lua pode ser uma forma poderosa de nos conectarmos com a energia da natureza e aproveitarmos ao máximo cada fase do ciclo lunar. Muitas tradições espirituais também utilizam as fases da Lua para realizar rituais de cura, limpeza e transformação. Além das quatro fases principais do ciclo lunar, também existem outros aspectos que podem ser levados em conta em contextos espirituais. Por exemplo, as Luas Azuis ocorrem quando há duas Luas cheias em um mês, um mês. Outro aspecto a ser considerado é o signo do zodíaco em que a Lua se encontra e durante cada fase do ciclo existe a posição da Lua no zodíaco. E elas podem influenciar as energias e as emoções que sentimos durante cada fase do ciclo lunar. Em muitas tradições espirituais, também é comum fazer oferendas e trabalhar com cristais, ervas e outras ferramentas durante cada fase do ciclo lunar, com o objetivo de amplificar as energias e intenções que se deseja manifestar. Em resumo, os ciclos lunares possuem uma grande importância em contextos espirituais, pois elas permitem nos conectarmos com a energia da natureza e utilizarmos essa energia para manifestar as nossas intenções e transformarmos as nossas vidas. Cada fase do ciclo lunar tem uma energia específica que pode ser aproveitada de diversas formas, seja para iniciarmos novos projetos, expandirmos nossa visão de futuro, celebrar nossas conquistas ou liberar aquilo que não serve mais. Obça!